Transcrição e Legendas Pedro Negri É, desculpa por não ter respondido antes. Não se preocupa comigo, eu tô bem. Quero que saiba que aconteça o que for. Eu te amo. Ai, gente. Bom, vou passar o controle da música pra vocês. Ok, me dá dois minutos e já vamos. Tá, só que eu já coloquei tudo que eu tinha. Eu não tenho mais. Bom, aqui eu tenho umas playlists. Toma. Tá bom. Já vamos. Ontem tava estranha. Eu tô com medo, Lua. Do quê? Ela me disse que não, mas eu acho que sim. Que ela continua gostando do Victor.